Fala seus malacabados, bom com vocês? Eu tô aqui na Guimarães Motos, acabei de gravar Eu vou aproveitar aqui também pra bater um papo com vocês Mas deixa eu mostrar antes a minha 350i Zontz E vamos falar hoje sobre Motostrail Crossover até 35 mil reais Eu pensei inicialmente em fazer um vídeo com motos até 30 mil reais Mas eu sei que tem motos interessantes até 35 mil E eu vou bater esse papo com vocês dando orientação Motos entre 20 e 35 mil reais Trail Crossover, motos mais altas, né? Pra você que é um pouco mais alto Se você quiser que eu faça um vídeo sobre motos Naked Street Entre 20 e 35 mil reais, deixa aí nos comentários, beleza? Beleza? Vamos lá, vamos bater esse papo aqui Enquanto você vai curtindo o passeio de Zontz 350i Cintia Guimarães ali na frente, minha amiga querida Um beijo a toda a família Guimarães, beijo a Jura Moniquinha, Cintia Ah, eu quero aproveitar pra dizer pra você que quer comprar uma Zontz 350i E que faça a sua reserva, faça seu pedido na Guimarães Motos Ou na Lider Motos, manda mensagem Faz a sua reserva, vai ter que esperar a moto chegar, tá? E o bom é que você só vai conseguir reservar quando a Guimarães ou a Lider Tiver a moto já faturada Então você vai saber quanto vai pagar e quando vai receber Então não vai ter essa de você dar o valor de sinal E não vai saber quando vai receber e quanto vai pagar Tanto na Lider quanto na Guimarães Você vai ter a certeza Dessas duas situações Quanto vai pagar e quando vai receber a sua Zontz Seja a T350X, a T350 A 350E, que é essa aqui que eu tô pilotando Seja a R, a GK, que já tá valendo também Se você quer uma GK, faz a mesma coisa, tá bom? A GK já tá valendo Já tem GK disponível A GK é linda Bom, vamos começar então Primeira moto, obviamente, vamos falar de NK150 Da Hauju E que na Guimarães Motos Essa moto está com emplacamento grátis E já pra ser logo objetivo Eu digo pra vocês 3 mil reais abaixo de uma Crosser Também, a Crosser é excelente Que eu também vou recomendar Mas falando da NK150 Você vai pagar em torno aí de 19 a 20 mil reais Eu não lembro o preço ao certo da Guimarães Entre em contato, fala com o time da Guimarães ou da Líder E entre 19 e 20 mil reais Você vai poder pegar uma NK150 Com emplacamento grátis Tanto na Líder Motos Quanto na Guimarães Motos Contato na descrição E você vai ter aí Uma NK150 com freio ABS na dianteira O pênalti fica no freio A tambor na roda traseira Mas não desqualifica a moto Mas já vale aí pelo freio ABS na dianteira Isso vale muito Uma moto pra uso urbano Pra você se deslocar também na cidade E para trabalho Você que quer trabalhar Que precisa trabalhar no aplicativo Ou até mesmo no mototáxi Você pode usar a NK150 Que ela é espetacular Excelente Muito bem acabada Inclusive com muito mais qualidade E confiabilidade no acabamento Do que uma Honda ou Yamaha Eu garanto, tá? Vai na concessionária Que você vai perceber isso Pessoalmente O acabamento A qualidade De uma NK150 E toda a linha Howdju Então essa é uma das vantagens Além da durabilidade O acabamento é melhor Do que uma Crosser Do que uma Brosta Então vale muito a pena Você pegar uma NK150 Que custa 3, 4 mil reais A menos Que uma Brosta Do que uma Crosser E ainda na Líder Ou na Guimarães Motos Você vai ter Emplacamento grátis Galera O emplacamento dessa moto Fica em torno de mil reais Entre oitocentos A mil reais Você já vai ter Um desconto desse, tá? Emplacamento grátis Aproveita Você que está assistindo No futuro Eu estou falando Em agosto de 2024 Então presta atenção Esse vídeo está sendo gravado Em agosto de 2024 Eu não sei Até quando essa promoção Ela vai Até quando essa promoção Ele estava comigo Lá na Guimarães Um abraço aí Para o Damison Que está nessa Vestrom aí E não sei até quando Essa promoção vai rolar Está em 2024 Mas Eu estou Falando agora Em agosto de 2024 Então você que está assistindo No futuro Entre em contato com a Guimarães Não sei Se essa promoção vai estar rolando Acredito que não, tá? Mas aproveita você que está ainda Em agosto de 2024 Para adquirir A sua NK150 E toda a linha Raudiu com emplacamento grátis Então a NK150 serve para você Se deslocar para o trabalho Você que quer ir para a academia Para o mercado E para você que quer trabalhar Porque ela já vem até com a tomada USB prontinha Basta colocar o suporte de celular E vai para o trabalho Ela também já vem com o bagageiro pronto Para você instalar o suporte de baú A outra moto que eu quero indicar Que fica aí na faixa dos 22 a 24 mil reais É a Cross S150 Também excelente Durável Mas E com a vantagem de ter ABS na dianteira E freio a disco na traseira Mas com o pênalti de ter Os plásticos de péssima qualidade E ela Enferruja muito fácil Mas é uma moto extremamente confiável Durável Funciona Também Da mesma forma As mesmas qualidades De uma NK150 Eu digo da Cross S150 Inclusive É uma moto espetacular Uma moto que teve Uma belíssima evolução No decorrer dos anos E serve também Para uso urbano Trabalho Deslocamento Enfim É uma moto Muito, muito Confiável Só que as duas motos Tanto a NK150 Quanto a Cross S150 Não são motos rodoviárias Então eu não recomendo Essas motos Para você que quer pegar rodovia Não faça isso Você vai passar apuros São 12 cavalos Somente Dando sequência Eu quero indicar A NH190 Da Dafra Né Uma moto fabricada Pela Sim Muito confiável Bem acabada Uma crossover Não é uma trail É uma moto com a suspensão Um pouco mais curta É uma moto Um pouco mais baixa Ela é uma moto Para deslocamento urbano Né Uso urbano Não recomendo Para viagens E ela não é uma moto Para trabalhar Eu não recomendo Porque a manutenção É cara Então ela acaba Tendo um custo Muito alto De manutenção Mas é uma moto Excelente Para você que quer Se deslocar na cidade Com bom custo-benefício Para deslocamento Uma outra Que eu vou recomendar Dando sequência A Dafra É a NH300 A gente agora Já sobe Para 25 mil reais E a NH190 Fica também Na faixa Dos 20 mil reais Até os 21 20 mil reais E aí subindo Um pouco o sarrafo Vamos para a NH300 Essa Tendo as mesmas Qualidades Da NH190 É uma moto Com crossover Não é trail Ela tendo um custo De suspensão Um pouco mais limitado Mas é um pouco mais alta Do que uma Naked Normal Uma street É uma crossover É uma moto Também muito confiável Muito durável Com boa qualidade De acabamento E uma moto Na faixa Dos 25 mil reais Ela tem 25 cavalos Dá para viajar Dá para rodar na cidade É confiável É confortável Dá para viajar Até com garupa Tá Mais devagar E sempre Lembrando Tá 25 cavalos Com garupa É devagar E sempre Mas dá para fazer Isso sim NH300 Muito boa Já dando um salto Agora de 25 Para aproximadamente 30 A 35 mil reais Sim senhoras e senhores Tornado 300 Tio Chico Você está doidão Você disse que a Tornado É cara Sim a Tornado É cara Mas só que eu quero Lembrá-los Que a Tornado Ela faz muito sentido Para o povo do interior Beijo para a galera Do interiorzão do Brasil Você que mora no interior Que tem que pegar Aquele batidão Você mora na roça Mora na zona rural Tem que pegar Aquele chão batido Aquele batidão complicado A Tornado 300 XR300L Tornado Faz sentido E muito sentido Para a galera do interior Para a galera Que pega aí o batidão É uma moto Trail raiz Bem acabada Bem feita Durável Motor sim É confiável O motor agora Está com praticamente 25 cavalos 24.9 cavalos É uma moto Com motor Que sim Eu digo que é um motor Confiável Não dá para dizer ainda Que é durável Porque é um motor Que só tem um ano Na praça Foi lançado junto Com a CB300F E agora Veio com a No final do ano Foi anunciado E lançado em janeiro De 2024 Com a Saara 300 E agora vemos A Tornado 300 Na XR300L Com esse mesmo motor Motor baseado No motor 250F Da Twister Motor que tem agora Mais lubrificação Na parte de cima Na parte de baixo Está mais confiável Econômico Tem bom torque E a moto A Tornado Ela tem uma qualidade Construtiva muito boa Então para você Mesmo pagando caro Vale a pena Para você que precisa Enfrentar Obstáculo O batidão Piso irregular Do interior Da roça E dando sequência Também a uma moto Trail Mas não é melhor Do que uma Tornado 300 Eu indico sim A Lander A Lander Já é uma moto Mais completa Ela tem um custo Também na faixa Dos 30 mil reais Fica aí entre 28 e 30 mil reais É uma moto Mais completa Mas eu não digo Que é melhor Para a utilização Na roça A Lander Eu não acho melhor Do que a Tornado Não Mas a Lander É muito interessante Para esse meio Meio urbano Meio rodoviário Dá para viajar Com ela Dá para fazer entrega Dá para trabalhar Ela tem um excelente Custo benefício Para você que precisa Trabalhar Com entregas Intermunicipais Você que precisa Fazer entrega mesmo Tanto na cidade Quanto na região metropolitana Vale a pena Porque a Lander Ela tem um excelentíssimo Custo benefício Custo de manutenção Vale muito a pena Então a Lander É uma moto Que tem Seus problemas Teve suas involuções Não estou falando De evolução não É involução mesmo Infelizmente Ela perdeu qualidade Nos últimos quatro anos Ela continua Com aqueles problemas Crônicos Na cubo da roda traseira Mas agora piorou muito Com a questão Dos plásticos De péssima qualidade Enferruja Mas é uma moto Com motor confiável Pãozinho quente Aquele motor Que a gente já conhece Aí praticamente 15 anos Motor que não quebra Não dá dor de cabeça Durável pra caramba É aquela moto Confiável Garantida Mas que está fraca Cansada no mercado Merece aí uma atualização Mas a Lander Sim é uma moto Que eu recomendo muito Pra você Trabalhador das duas rodas Você que mora na cidade Que quer se deslocar Ou até mesmo Você que mora na roça Mas você que mora na roça Eu ainda indico melhor A Tornado 300 Lander 250 Excelente opção Também na faixa Entre 28 e 30 mil reais Uma pena Que ela chegou Absurdo Os 30 mil reais Não vale isso Mas infelizmente É o que tem pra hoje Dando sequência Logo depois Da Tornado E da Lander Vamos pular agora Para marcas Como diz o meu querido Alan do canal Minha Moto Marcas alternativas Vamos falar de Zontes T350 E a T350X São duas crossover A T350 Com rodas De liga leve E a T350X Com rodas Raiadas Pneus sem câmera Zontes galera Acabamento excepcional Painel completíssimo Que marca TPMS Pressão dos pneus Tudo bem visível Tudo bem feito A moto Ela tem Uma qualidade Construtiva Fora do normal A gente nunca viu Aqui no Brasil É sério gente A gente nunca viu No Brasil Motos de baixa cilindrada Tão bem acabadas Com tanta tecnologia Assim Tanto de painel Quanto da própria moto Moto com mapa de potência Moto com painel TFT completo Moto Gente a moto é Muito Muito interessante E aí a T350 Tanto a T normal Roda de liga leve Quanto a roda raiada Que é a X Na faixa aí Entre 30 e 35 mil reais Vai depender da sua região São motos muito boas Não dá pra falar ainda Em durabilidade Porque tá cedo As Zontes só tá no mercado Há um ano e meio Há um ano Na realidade Pouco mais de um ano Mas a gente sabe Que são motos Bastante confiáveis Até o momento São motos que tem Agradado muito ao público Eu sou proprietário De uma Zontes Essa aqui é uma Scooter Né Uma 350E E eu tô satisfeito Tô gostando muito Principalmente do conforto Acabamento Confiabilidade dessas motos Não vai ser diferente Com a linha T E vamos falar agora Da linha 400 Da Triumph Que é a Scrambler 400X Uma moto clássica moderna Uma moto clássica moderna Aí já tem um perfil De Scrambler Scrambler é aquela moto Com perfil clássico Mas só que mais alta Como se fosse uma Trail E sim A Scrambler 400X É uma moto alta Me surpreendeu Me surpreendeu Gostei muito da moto Ela não tem o mesmo acabamento De uma Zontes Ela tá custando Na faixa dos 35 mil reais Gostei muito do que eu vi Recomendo A Triumph Ela tá tendo problemas Com montagem Infelizmente A Triumph Tá montando essas motos A toque de caixa Então Tá tendo alguns problemas De montagem Que eu espero E eu sei Que serão corrigidos Com o decorrer Dos meses Assim como A Bajaj Também tá tendo problemas Com a sua linha 400 A Dominar 400 Eu espero que a Triumph Melhore seus processos Pra poder evitar E diminuir Diminuir não É evitar né Esses erros de montagem Na linha Scrambler 400X Tio Chico Você não vai falar Da Dominar 400 Não galera A Dominar 400 Ela não é uma Trail Sequer É uma Crossover Ela é uma Naked Com Um monte de acessório Pra poder parecer Uma Crossover Ela não é Crossover Ela não é uma Trail Ela é uma Naked Ela tem um custo De suspensão curto E é uma moto baixa Tá Então eu não vou colocar A Dominar 400 No bolo E é uma moto excelente Tá gente Mas eu não vou colocar Ela nesse bolo Beleza Pra fechar Eu quero falar Pra vocês Que tem ainda A possibilidade Da chegada Ainda Nesse ano Pelo menos O lançamento De uma Himalayan 450 Ou 452 Eu particularmente Duvido muito Que essa moto Esteja disponível Nos concessionários Ainda este ano Por todos os problemas Que eu tenho falado Pra vocês Logísticos De dólar A própria Royce Tá com problema De distribuir A linha 650 Super Meteor Então a minha aposta É que a Himalayan 450 Seja anunciada Em dezembro Né Último trimestre E ela só chega De fato Nos concessionários No primeiro trimestre De 2025 Mas você só vai Comprar essa moto De boa mesmo Lá pra O final Do semestre De 2025 Tá E aí vem a minha Consideração final Galera Minha sugestão Pra você que quer Comprar Uma Trail Hoje Eu sugiro Hoje 2024 Agosto de 2024 Eu sugiro Que você aguarde Aguarde O lançamento Pelo menos Um anúncio Ou lançamento De uma nova Lander Até o final Do ano A Yamaha Ela vai anunciar Ou um facelift Da Lander Ou um lançamento De uma nova Lander Uma das duas Será anunciada Até o final Do ano Pela Yamaha Então Pra você fazer Uma escolha Mais assertiva Eu recomendo Você aguardar Até o final Do ano Também você vai Aproveitar Pra ter a oportunidade De visualizar Uma melhor montagem Da linha Scrambler 400X E talvez Você tenha Uma oportunidade De ter uma moto Melhor Da Yamaha Ou não Mas qual é a sua aposta Tio Chico A minha aposta É nunca ter expectativa Com a Yamaha Yamaha Eu não gero expectativa Sempre Eu prefiro Não gerar Pra não ter Nenhum tipo De decepção Então O que eu sugiro A vocês Aguardem Pra vocês Terem Um tipo De visão Mais assertiva A minha aposta Pro final do ano É que a Lander Terá um facelift Não será Uma Lander nova Não será um motor novo Mas sim Uma Lander Cansada Com o mesmo motor 250 Mais bombada Com uma cara nova Com bloco ótico novo Com aquele farol Utilizado aí Nas motos da Yamaha Mas não teremos Nenhum motor novo Vai ser o mesmo motor Cansado de sempre E o motor Que a Yamaha Vai botar pra vender Por 30 anos Infelizmente Essa é a minha aposta Espero estar errado Mas ainda assim Eu sugiro que você aguarde Esse lançamento Até o final do ano Da Yamaha Para você ter Uma decisão Mais assertiva Espera um pouco Também vale a pena Pelo fato Como eu disse De você observar Uma montagem Mais bem acertada Da Triumph Mas você hoje Tem várias opções Do mercado Eu fico muito feliz Porque O mercado brasileiro Tá pujante Tá legal Tá com marcas legais Tá com motos boas Lembrando que a linha Zontes Tem 41 cavalos Essa aqui em específico Tem 39 A linha Da Triumph A Scrambler Tanto a Speed Quanto a Scrambler Mas a gente tá falando De moto alta A Scrambler Tem 40 cavalos A Yamaha 452 Ou 450 40 cavalos Então aí Tem moto legal No mercado Tá bom Então deixa aí Seus comentários Eu quero saber O que você acha Se vale a pena Esperar O final do ano Se vale a pena Comprar agora Lembrando Os preços Vão aumentar Então faça A melhor decisão Lembre-se Apressado Come cru E quem não planeja Se lasca Então tente se planejar Tente fazer uma compra Com um consumo consciente Que possa atender Sua necessidade Sem desespero Bem planejada Bem pensada Faça a sua escolha Beleza? Eu vou pedir pra você Que gostou do conteúdo Ou que gosta desse conteúdo Torne-se membro do canal Me ajuda Seja membro aqui desse canal E se você puder Se inscreve Toca no sininho E me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Tá aí ó Logo no primeiro comentário aí Tá fixado E na descrição Beleza? Me ajuda aí Seja membro do canal Me ajuda aí com a barrinha de chocolate Por mês Um beijo a todos os membros do canal O nome de cada um de vocês Vai aparecer aí agora Toca! Eu não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Eu trago notícias de longe Não ouço o sussurro do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar Sou um mensageiro do apocalipse Um cavaleiro das verdadeiras notícias Essa é mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das notícias verdadeiras Podem machucar Você é um machucar Não Não, não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar É se vou machucar Sou um mensageiro do apocalipse O cavaleiro das verdadeiras notícias Se é essa mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você muda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das verdadeiras notícias Não te peca Você mudou com sua pergunta Você mudou com sua pergunta